doutor Cláudio Lamacchia, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia aos nossos ouvintes. Vale desta forma, mas vale para todos, né? Nós vivemos no estado de direito e a lei vale para todos, vale para o presidente da república, para o ex-presidente da república, eh para todos aqueles que eventualmente de alguma forma tenham que responder eh por algum ato. Essa é a posição que nós temos colocado. Os agentes públicos que tem o seu foro de prerrogativo de função respondem desta forma, aqueles que não tem que respondem sem o foro de prerrogativo de função. Eu acho que esta polêmica com relação a condição coercitiva, o ex-presidente da república, onde qualquer outro, tanto, eh por nesta operação Lava Jato, eh ela é necessária, ou seja, sob os termos da lei a situação já está colocada, a posição da UAB com relação a isso também já está colocada, eh nós entendemos que a lei deve ser cumprida para todos. Acho que o ponto principal que nós temos que ter neste momento é que esses fatos que vazaram eh nesta operação são objeto inclusive desta dita delação premiada este senhor senador da república chamado Delcínio do Amaral que pretende voltar ao Senado Federal ainda antes de responder por todos os seus atos que me parece um deboche com a sociedade brasileira e respeito com o próprio parlamento eh é que tem que ser esclarecido ou seja sociedade brasileira hoje as autoridades e se todos nós temos que buscar o esclarecimento para esta situação ou seja se esta delação premiada ela existe se foi feita se os termos são aqueles que aquilo eh está coberto por veracidade. Este é o ponto principal da minha avaliação. A sociedade não suporta mais essa crise ética sem precedentes que nós vemos no Brasil envolvendo altos escalões da república e nós precisamos ter significativamente um posicionamento o mais rápido possível dos das nossas instituições. É o momento Felipe das nossas instituições darem prioridade absoluta para tudo isto. Ah só pra falar bem claro houve exagero portanto na sua opinião porque afinal de contas Lula por todo o noticiário não se negou a dar o depoimento né? Por toda a informação que se tem inclusive do relato do delegado da Polícia Federal que foi o apartamento dele ele olha me algeme não não aí leram tudo ele conversou com os advogados e foi. Na essa questão da condição coercitiva é um exagero ou não é? A lei é clara para o ex-presidente da república ou para qualquer cidadão. A condição coercitiva ela se dá após uma ex-antual negativa. O que pelos relatos que tenho não conheço a operação a fundo mas pelos relatos que tenho não aconteceu. Mas isto vale para o ex-presidente da república e por qualquer outro. E digo isso assim Felipe porque nós hoje temos um debate polarizado né? Eh a a ideologia ela ela não pode estar à frente eh determinadas situações que são muito mais importantes hoje pra nação brasileira. Eu tenho tido um cuidado muito grande inclusive nas minhas manifestações. Eu te eu tenho dito com muita ênfase com muita clareza que a UAD eh ela não se envolve nas paixões políticas eh nas nas paixões políticas nas ideologias partidárias nós temos que nos movimentar de outra forma. A UAB não é do governo, a UAB não é da da oposição, a UAB é do cidadão. Nós não temos partido, o partido da UAB, o Brasil, a nossa ideologia, a constituição federal e por isso nós somos tão enfáticos também no momento que temos que defender as leis, no momento que temos que defender as prerrogativas dos advogados, todo cidadão brasileiro acusado tem direito a defesa, é importante que a sociedade compreenda que o advogado tem um papel fundamental e indispensável na administração da justiça. Não somos nós que estamos dizendo isso, quem diz isso é a Constituição Federal a partir do seu artigo cento e trinta e três e por isso a própria advocacia em determinados momentos é colocada numa situação absolutamente injusta frente ao seu real papel como voz do cidadão brasileiro, ou seja, todo cidadão acusado tem direito a defesa e por isso nós defendemos de forma tão enfática os prerrogativos da nossa profissão, mas também temos um compromisso, Felipe, contra a impunidade, um combate à corrupção, eu tenho me manifestado historicamente sobre isso, o Rio Grande do Sul me conhece, sabe das minhas posições, hoje tem me manifestado no Brasil dessa forma, as pessoas vão conhecer exatamente como eu penso e como eu acho dentro dessas questões, acho que coerência é tudo, agora temos que diminuir um pouco o rancor, temos que diminuir um pouco esse antagonismo que temos das pessoas, acho que é o momento da sociedade brasileira, toda ela repensar e fazer uma grande reflexão, nós vivemos uma divisão absurda no Brasil, as pessoas estão perdendo a razão em determinados momentos, acima de tudo nós temos que ter um compromisso, todos os brasileiros, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, sejam eles de dentro, sejam eles do partido A, B ou C, nós precisamos é ter um esclarecimento para todos estes fatos, a sociedade brasileira clama por isso, esta delação premiada, se é que existe, tudo indica que existe, ela tem que vir a público, a sociedade brasileira tem que conhecer, a sociedade brasileira quer o esclarecimento imediato de todos esses temas. Tá, com relação a delação premiada, é claro que todo mundo tem que supor que ela exista, porque é uma cláusula de confidencialidade, que inclusive é uma das primeiras cláusulas que é assinada entre advogado, delator e Ministério Público Federal. Pra quem não conhece os passos, na verdade é o delator que pega, o advogado, o delator que negocia com o Ministério Público Federal e aí eles começam uma negociação que é, o que vai ser dito? E aí começa a ser escrito tudo isso, é entregue ao Ministério Público Federal, eles checam se interessam a eles, essas informações que serão delatadas na delação premiada e a partir disso é feita uma cláusula de confidencialidade, por isso que toda a imprensa ainda coloca suposta delação premiada, o senhor coloca se ela existe, a gente já sabe que existe, mas tem todo esse cuidado, porque afinal de contas há uma cláusula de confidencialidade que foi assinada entre o advogado de Delcídio Amaral, que por sinal fez outras delações premiadas, de outros clientes deles que realizaram a delação premiada, Delcídio Amaral e os integrantes do MPF. Só pra dar essa explicação, porque continua falando dessa forma. Sobre Delcídio Amaral, vocês da OAB vão ao Senado tomar que tipo de atitude, o que vocês querem do Senado da República? Felipe, já fizemos isso na sexta-feira ainda, eu estive no Supremo Tribunal Federal, na parte da manhã, e se queria, em nome da UAB, em nome do Conselho Federal da OAB, fiz um requerimento, para termos acesso a esta delação premiada, ou esta, como conforme tu colocássemos, muito bem a esta suposta delação premiada, e também falo em suposta, Felipe, porque por incrível que possa parecer, ainda há por parte desse senhor, desse senador, uma nota dúbia, aonde ele não nega que exista a delação premiada, mas ele dá a entender que poderá não existir a delação premiada. Então, o que nós estamos querendo é esclarecer a sociedade brasileira, é esclarecer a própria instituição, o AB, os fatos que estão ali denunciados, os fatos que estão ali colocados, os fatos que estão ali narrados, são gravíssimos, gravíssimos para uma sociedade democrática como a nossa. Aliás, acho que seriam gravíssimos para qualquer sociedade, mas o que nós precisamos é esclarecer, saber exatamente se isso está ali, que se isso que está ali colocado é verdadeiro, nós estamos diante de um verdadeiro atentado contra o Estado Democrático de Direito e as nossas próprias instituições e, portanto, para que a Ordem dos Advogados do Brasil possa se movimentar, possa avaliar tecnicamente toda essa situação, é que nós queremos acesso a esta a esta delação premiada ou, se ela não for homologada, nós queremos acesso a este depoimento, porque o depoimento por si só já é de uma gravidade a toda a próxima. Em função da cláusula de confidencialidade, a sua expectativa é alta para que vocês tenham acesso? Há uma cláusula que vocês advogados conhecem, ela é negociada antes entre Ministério Público Federal, advogado e parte, né? Vocês imaginam que vão conseguir mesmo com a cláusula de confidencialidade? Felipe, eu imagino que nós tenhamos algumas dificuldades muito grandes com relação a isso, né? Mas o que há neste momento é o fato do vazamento desta relação premiada ou deste depoimento. Se há um vazamento desta maneira, um vazamento que não foi total, eu entendo neste momento que a sociedade brasileira precisa ter conhecimento do todo. Entendo neste momento que nós temos alguns princípios constitucionais, inclusive em cheque, o princípio da intimidade, o princípio do sigilo processual, que tem que ceder espaço, na minha avaliação, tem que ceder espaço ao princípio da publicidade e ao princípio da transparência. Porque nós não podemos acreditar que documento com esta gravidade, com esta extensão, com esta seriedade, ele possa vazar parcialmente, a sociedade possa ter conhecimento parcial do que ali está, que são fatos, volto a repetir, de extrema gravidade e fique e continue a sociedade nesta dúvida. Nós estamos falando da mais alta mandatária da república, nós estamos falando de um ex-presidente da república, nós estamos falando de vários e vários ex-políticos. É impossível imaginar que a sociedade vai esperar mais um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, para que tenha esclarecimento se esses fatos que estão ali são verdadeiros ou não. É nisso que estou me agarrando. Eu acho que é um é um é um momento de nós termos a consciência de que a sociedade precisa, acima de tudo, conhecer os fatos. Certo. Bom, a partir disso, vocês tomam alguma atitude em relação a Dilma Rousseff? Porque a informação que se tem e o pessoal da Guaíba conversou com o senhor a semana passada, que um eventual pedido de impeachment de Dilma depende dessa análise da suposta delação de Deucídio. É isso? Quando é que vocês debatem isso no conselho? Felipe, veja bem, eu afirmei inclusive na semana passada que tão logo tivesse conhecimento oficial desses fatos, chamaria inclusive uma sessão extraordinária do pleno do Conselho Federal da OAB, para examinar tecnicamente, sem paixões partidárias ou ideológicas, este tema. Este é o compromisso que eu assumi com a advocacia brasileira e é o compromisso que tenho que assumir também com a sociedade brasileira, na medida que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma responsabilidade por também representar a sociedade brasileira. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a própria lei que diz. Este é um compromisso que nós temos. E por isso, qualquer movimento da Ordem, ele tem que ser técnico e será tomado de forma imediata, a partir do momento que tenhamos também informações concretas. Não posso me movimentar, não entendo que seja correto, de alguma maneira, chamarmos uma reunião extraordinária do pleno do Conselho Federal da OAB, apenas com base em notícias de jornais ou de revistas. Mas o fato é que uma revista de ampla circulação nacional divulgou situações que, repito novamente, na minha avaliação, são absolutamente graves. Qual é a diferença histórica entre o momento Collor e o atual momento? No momento Collor, a OAB tomou todas essas preocupações? No momento Collor, nós tivemos fatos concretos comprovados, né, Felipe? E isso é um nome, e é isso que nós estamos efetivamente buscando. Mas os fatos foram comprovados depois que a OAB, o UNI e outras, a BI, a Associação Brasileira de Imprensa, já tinham entrado em campo. Não, nós nós estamos buscando justamente isso agora, ou seja, eu assumi a presidência nacional da ordem dos advogados do Brasil no dia primeiro de fevereiro, ou seja, eu estou com praticamente trinta dias de gestão. Nesses trinta dias de gestão, veja bem, Felipe, nós já pedimos o afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Temos um trabalho técnico, fomos à Câmara dos Deputados, entregamos na Comissão de Constituição e Justiça. Também, e de forma absolutamente célebre, nos manifestamos e pedimos a não, o não reenquadramento, ou seja, a não, a não presença do senador Delcídio do Amaral, no Senado Federal, né? De uma maneira técnica também, estivemos lá, buscamos, estamos nos manifestando, nos manifestamos sobre diversos outros temas de interesse da sociedade hoje, e agora, em cima deste fato, também estamos nos manifestando sobre ele, buscando os elementos. E mais, lembro que também na minha primeira sessão, na presidência do primeiro conselho federal, um dos primeiros atos nossos foi deliberarmos por também oficiarmos o juiz Sérgio Moro para buscarmos as informações, os elementos e acesso ao processo que lá está, exatamente para instruirmos um eventual processo de pedido de impeachment da presidência da república. Mas a ordem dos advogados do Brasil, dentro da sua responsabilidade, tem que se manifestar de forma absolutamente técnica e isenta de paixões partidárias. Mas tem que se manifestar e é isso que eu estou buscando. Tá bem. O senhor não tem prazos, portanto, nesta questão de Dilma, né? Os outros prazos, inclusive, Delcídio, o senhor já ingressou, Eduardo Cunha, o senhor já ingressou, quer dizer, nesta questão Dilma, vai aguardar todas essas informações e confirmações. O prazo que nós temos nesta questão, e isto mais uma vez volto a reiterar, é tão logo nós tenhamos elementos concretos e oficiais e imediatamente chamam uma reunião do pleno do Conselho Federal da OAB para que sejam eles apreciados. Nós já temos, inclusive, um processo pautado neste sentido, aguardando exatamente elementos probatórios. Tá bem. Uma última questão, apenas mudando o assunto, saindo da área política, é um assunto que me interessa pessoalmente uma outra luta e nessa na já uma luta antiga aqui da OAB do Rio Grande do Sul. A OAB nacional tá se posicionando contra a CPMF e vocês têm algumas ações nesse sentido? Felipe, nós lançamos um grande movimento no nesta semana, na última semana, exatamente contra a recriação da CPMF e um movimento bem na base daqueles movimentos que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul durante várias oportunidades, inclusive agora no último momento, em que diz respeito ao aumento do ICMS por parte do governo do estado. O nome do movimento exatamente é o mesmo, agora chega de carga tributária, não a CPMF. Nós realizamos um ato extraordinário em Brasília, um ato que foi marcado pela presença da sociedade civil organizada dentro da OAB, temos mais de cento, mais de cem entidades da sociedade civil organizada conosco neste ato, ou seja, quem tiver interesse de verificar a campanha, de acompanhar, de se chamar conosco nesta ideia contrária a CPMF, que por favor acesse inclusive o site da campanha, www.agorachega.org.br. E ali vão ver exatamente todas as entidades da sociedade civil que estão conosco, toda a área empresarial, todos os sindicatos de empregados, confederações, central sindical, enfim, nós estamos com um grande número de colegas, um grande número de amigos da advocacia, mas também da sociedade civil organizada conosco neste projeto. E eu tenho dito, Felipe, que não se pode mais conceber soluções simplistas para problemas que não fomos nós que criamos, ou seja, a cada novo momento que o estado, eu falo ente, né, o ente federativo, o estado, o município, a cada momento que nossos, nossos estados têm dificuldade, a União Federal tem dificuldade, municípios têm dificuldade, os que exatamente no pouso do cidadão resolver os seus problemas. Isso não é mais possível, nós não podemos aceitar, a sociedade brasileira já tem uma altíssima carga tributária e não é possível mais que se pense sempre nesta situação simples, ou seja, o governo federal criou um problema, o governo federal é que resolve este problema e não que vá no bolso do cidadão buscar mais uma vez o sacrifício da sociedade brasileira. A nossa carga tributária, reitero, é das mais altas do mundo. Não é aceitável que se pense agora em recriação do CPMS. Cláudio Lamarck, obrigado ao senhor, aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos nessa questão toda, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe, um abraço enorme pra ti, mais uma vez, parabéns aí pelo programa.